Olha, meus amores, tudo bom com vocês? Espero super que bem, pois no conteúdo do vídeo de hoje é ensinando como baixar vídeos do TikTok sem marcar de água, vamos lá? Bom, meus amores, muito obrigada pela nossa metinha de 8.905. Esquerda, os caras, eu tô muito feliz, enfim. Passe no último vídeo do canal que tá super incrível, vamos lá? Primeiramente, vocês vão vir no TikTok de vocês, né? Tô entrando no TikTok. E bom, gente, muito obrigada pela nossa metinha de 1.430 seguidores no meu TikTok, que é barco da Slime, enfim. E, gente, esse vídeo aqui bateu 4.000 visualizações, tipo, eu tô muito feliz com isso. Bom, vocês vão vir aqui nos três pontinhos, e vocês vão copiar o link. Daí depois vocês vão no navegador de vocês, que o meu é o Google Chrome, enfim. Daí vocês vão vir nesse site aqui, que é snapchick.app, enfim, ponto app. Daí vocês vão colar aqui o link. É só vocês segurarem aqui. Segurar um pouquinho. Até pareceu um negócio de colar, mas daí o mais fácil pra mim é... Eu vim aqui nesses três pontinhos. E vim nesse daqui, que enfim... Peraí, deixa eu copiar de novo. Bom, depois vocês vão clicar em download, enfim. Daí depois vocês vão clicar em download de novo. Daí eu vou estar baixando o vídeo. Então, meus amores, foi esse o vídeo. Espero que tenha gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal. Um big beijo a todos. E bye, bye.